Um minhão de HP eu cheguei, só tem apenas 7 minutos de partida cara, só tem 7 minutos e 42 segundos de partida, ou seja, se uma partida tem 10 minutos, eu aí usei 2 minutos e meio para chegar um minhão de HP pessoal. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Cristiano WR e hoje eu trago aqui mais um vídeo top para vocês. Bom, antes de eu começar aqui com o vídeo aqui pessoal, para vocês que querem ter um salve meu no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários aqui, salve Cristiano, que eu vou estar falando o seu nome aí no próximo vídeo e vou estar dando esse salve, tá beleza? Bom, no vídeo de hoje aqui é basicamente a continuação de um vídeo anterior, no qual eu trouxe o Oxocosta aí com um minhão de HP utilizando só apenas o drone dele, sem usar módulos ou nave, porém, teve inscritos aí no canal que comentou Cristiano com a pilota Trix Hope, pode diminuir esse tempo aí. Bom, pessoal, para vocês que chegam aqui de paraquedas, então, o que aconteceu foi o seguinte, para eu chegar um minhão de HP, eu demorei basicamente a partida inteira, partida inteira, os 10 minutos inteiros para chegar em um minhão de HP, tá ok? Mas, teve inscritos aqui no canal que falaram sobre essa pilota Trix Hope, que diminui 7 segundos aí do utilizando o Repai Onite e o Repai, eu esqueci, o outro nome, cara. Mas, continuando aqui, o problema é, não dá para utilizar a pilota no test serve, cara, não dá, entendeu? E por que eu decidi trazer esse vídeo aqui? Porque lá eu trouxe uma partida personalizada, ou seja, eu não briguei com ninguém, não fui em gameplay, tá beleza? Teve um inscrito aí, falando nisso, um salve, viu Marcelo? Por você ter me dado essas dicas aí, você mandou aí, entrou em contato comigo pelo WhatsApp, mandou lá detalhadamente tudo o que você fez de cálculo. Bom, então, esse Marcelo, pessoal, que ele está lá no grupo lá da Academia Uau Robots, falando nisso aí, se você estiver assistindo o vídeo meu, então, um salve aí para vocês, tá beleza? No qual ele falou lá, que utilizando a pilota e utilizando as habilidades para acelerar esse tempo aí do Repai, eles conseguem diminuir para 5 minutos, mais ou menos, para você chegar a um minhão de HP. Perdoe aí, pessoal, tive que desligar aqui rapidinho. Para chegar a um minhão de HP, ou seja, Marcelo fez aí esse cálculo enorme aí, e resumidamente, ele conseguiu aí, para que o jogo, o chegue no minhão de HP, o robô Oshokosh, no caso, teria que ter 5 minutos, mais ou menos, de gameplay, ou seja, diminuiu bastante o tempo. Porém, eu não tenho como trazer com o piloto, mas eu vou trazer esse vídeo em gameplay, só que desta vez, eu vou estar trazendo, utilizando nave e módulos. Qual módulos que eu estou usando? Eu estou usando o mesmo robô, Oshokosh, Kodron, Iruko, Iruko, não sei pronunciar essa palavra. É a mesma configuração, porém, eu vou estar utilizando o módulo, vou estar utilizando hoje de módulo o que? 3, 3, 3, Muni Amplify, que é aquele que aumenta a durabilidade e a velocidade do robô. Eu estou utilizando o 3, tá ok? E de nave, estou utilizando a Roulette, que quando você ativa ela, você ganha... Ela é uma nave de dano, de efeito DOT, porém, ela tem suporte para duas torretas de suporte, tá ok? No qual eu coloquei nela, duas torretas de durabilidade e extend, que aumenta também a durabilidade do robô. E vamos ver aí como é que ficou. Eu estou narrando este vídeo, só para deixar bem claro, tá ok? Mas nem se preocupem, eu vou estar aqui o tempo todo com vocês, qualquer dúvida, eu vou estar respondendo aqui. Então, eu vou logo aqui dar um play aqui, hein? Outra coisa importante, eu estou utilizando aqui emulador, o gráfico está no mínimo, tá ok? Se você estiver acostumado aqui nos vídeos aí que sim, botar algum gráfico máximo, é por conta que eu uso a stream. Mas no emulador, os gráficos tem que colocar no mini, porque o meu computador não suporta os gráficos máximos, tá ok? Vamos continuar aí que o vídeo já está ficando longo. Aqui, logo de início, eu já coloquei o Oshokoshi. Como vocês podem observar... Deixa eu descarregar só um minuto ali, pessoal. Como você pode observar, eu aqui estou começando com 560 mil de HP, meio minhão já. Porém, esse 560 mil de HP, no vídeo anterior, que eu tinha trazido sem módulo nenhum, era 440. Ou seja, aumentou aí 120 a mais de HP, utilizando 13 mil no Amplify. Continuando aqui. Só para deixar bem claro, estou utilizando o meu drone, que toda vez que eu ativo isso aqui, esse módulo aqui é módulo ativo, qualquer módulo ativo, ele aumenta aí 30 mil de HP. Eu não comecei ativando, eu vacilei foi nisso aí, mas não tem problema que mesmo assim... Ué, vocês vão ver, eu não vou dar spoiler não. Mas mesmo assim era para ter começado ativando e eu não ativei. Mas vamos continuar aqui, hein, com o vídeo, tá bom? Bom, aqui eu estava vendo pelo canto, por conta que eu queria pegar gente fácil, entendeu? Aí eu percebi que o pessoal não estava avançando, então eu comecei a avançar. Eu aqui dei um dash erradozinho, dei um dash errado aqui, hein. E para vocês que não jogaram aqui seu boi ainda, pessoal, não é tão fácil não de controlar ele. Bom, aqui apareceu um revenante. Bora ver como é que o Walsh ao Costa se sai contra um revenante. Bom, fui atrás dele, ele acabou, quando deu o dash, ele acabou pulando, mas não tem problema. Fui atrás dele, eu fui lá e peguei a kill, ok? Como vocês podem observar, eu já estou aí com 680 mil HP, sem usar uma nave, apenas usando o módulo, ok? Vou observar aqui, ó, ele vê o módulo aqui, eu vou novamente para ganhar mais 30 mil de HP. Aí agora, no caso, eu estou com 732 mil de HP. Aqui começou com 560, ok? Tinha uns unix aqui, o unix está mais fácil agora de morrer, né, por conta que foi diminuído aí a 40% do seu escudo force field, que diminuiu bastante, pessoal, vocês que não sabem, diminuiu. Ainda destruí ele ali no efeito dot, é porque deu uma travadinha aqui, não sei porquê, mas eu destruí ele aqui no efeito dot, tá ok? Pronto, destruí, foi. Temos um Walsh ao Costa aqui, com as Panche, Panche, eu acho que é Panche... Eu esqueci o nome dessas armas, cara. Bom, já fiz aqui um Godlike, tá beleza? Essas armas, pessoal, elas estão muito quebradas, elas estão muito, muito quebradas mesmo, essas armas estão. Elas estão com certeza muito quebradas, vamos continuar aqui, está dando uma travadinha, não sei porquê. Temos um Mande, o Ultimate Mande, quase nos Ultimate Ignite, mas eu consegui levar ele. Ele reviveu ainda, mas mesmo assim eu consegui levar ele ainda. Beyond Godlike. Beyond Godlike. Como vocês podem observar, eu já estou aí com um minhão de HP. Um minhão de HP eu cheguei. Só tem apenas 7 minutos de partida, cara. Só tem 7 minutos e 42 segundos de partida. Ou seja, se uma partida tem 10 minutos, eu aí usei 2 minutos e meio para chegar um minhão de HP, pessoal. Utilizando só uma nave só que eu utilizei, mas utilizando os módulos para aumentar a durabilidade. E utilizando esse drone e ativando o módulo ativo toda hora, eu consegui chegar um minhão de HP, pessoal. O que é absurdo, cara. Imagine como esse robô vai ser quebrado quando chegar no jogo, cara. Vai ser muito, mas muito quebrado. E ainda para completar, ele é contra as WIP. Ele é contra as WIP, porque ele seria um count ideal para as WIP, mas a WIP nunca estraga, não dá dano nele. Porque ele transforma qualquer dano em efeito DOT, cara. Claro, cristiano, mas não é todo mundo que vai ter cédula de poder. Esse drone só está com... Esse robô só está com minhão de HP por conta que você está utilizando o drone para aumentar o HP. Verdade, ponto positivo. Porque agora, para vocês que caem de paraquedas novamente, a cédula de poder está difícil de você conseguir. Ainda mais um módulo da nele que elas são tiradas, hein. E está muito difícil agora, pessoal. Você tem que comprar, e está caro. Está um absurdo isso que o jogo fez. Vamos continuar aqui com a gameplay, tá? Temos outro host à costa aqui, pessoal. Utilizando as mesmas armas que eu. E utilizando o mesmo robô. Tá ok? Living Legend, já fiz aí. Bom, de um minhão de HP, já desci mais para 800k de HP Isso é porque o Oshokosh, querer que não querer, ele causou muito dano ainda em mim Você vê a nave E já estou com um minhão novamente de HP, tá ok? Observe como está muito quebrado esse jogo, esse robô com essas armas Vamos continuar, aqui deu uma travadinha, pessoal Não sei porque está dando essas travadinhas, mas não é o meu PC, provavelmente O vídeo não é, não, é que o vídeo estava rodando liso, o lombau Que eu tinha visto antes de eu começar a gravar aqui para vocês Bom, temos uma invada aqui, essa invada estava muito forte Muito forte mesmo, ela estava muito forte, estava não, ela está muito forte na realidade, né? Rá, tem dois tiros ali Rá, tem uns três tiros na realidade, né? Bora observar que a minha vida já desceu para 600k de HP Né? 643 Mas vamos continuar aqui O cara está dando umas travadinhas, legal É isso aí, pessoal O vídeo está longo, mas assista a todos que vocês vão gostar Bom, aqui apareceu um rock com as novas armas O que eu fiz? Eu recuei Eu recuei e peguei e fui lá pegar ele de vacino Quando ele já estava com pouco HP Observem Ativei de novo, módulo ativo E novamente estou com um milhão de... Não, 9889 Praticamente um milhão de HP Pronto, destruí o rock, né? Papel a kill na realidade, para ser exato, né? É isso aí, vamos continuar aqui Tá, beleza? Já estamos com quatro minutos de partida Então, vamos observar aqui Eu tentei levar esses cabos aqui, mas não consegui, não Pronto Novamente, já estou com um milhão de HP Tentei levar esse Arthur aqui, mas eu me lembro que eu não consegui Bom, aqui o Nilton me levantou Observe, pessoal, isso aqui O Nilton vai me levantar e olha o meu HP Você sabe que o Nilton está muito forte com essas armas dele Que ele está... Mas contra... Contra o Oshokosh Ele não está dando um dano, não, cara Esse cara que está acontecendo, que está travando, pessoal Voltou aqui, mas contra o Oshokosh Ele não está dando muita conta, não Tá ok? Olha lá Ele deu um arranjador na Nilton aqui, mas não consegui me levar, não Ok Invadir a base, comecei a invadir a base deles aqui Percebi que só tem apenas dois jogadores Então, por isso que eu comecei a invadir a base Temos esses dois Nilton Vai aparecer mais dois Nilton aí Eu levei os dois pelo Cuminento Pronto Dei um dash para chegar mais rápido nesse Nilton Ativei a nave Para baixar os pontos de defesa nele, né Que essa nave faz isso Ela baixa os pontos de defesa também Ela não só causa o efeito DOT, pessoal Ela também baixa os pontos de defesa Tá ok? E temos outro Nilton aqui Já foi E ficou apenas só um robozinho aqui No final da partida Que foi o Scorpion Ele pulou contra em cima de eu aqui Se eu não me lembro Foi isso mesmo Só com a sorte dele que eu estava sem Ainda destruir ele Legal Bom, você pode observar aí Que a partida já acabou Provavelmente ela já acabou Acredito eu Não, ainda tem mais um robô Mas, pode observar aqui Eu terminei a partida aqui, pessoal Com 943 de HP E olha A vida cinza Ou seja Se eu não tivesse Que esse absurdo De vida cinza Eu provavelmente Taria com quase 2 milhões De HP, pessoal É muito forte Esse robô Com esse drone Utilizando essas Mesmas configurações Que eu estou utilizando Olha Se vocês conseguirem Pegar esse robô Esse módulo E tiver cédula de poder E a mesma nave Cara Você vai se tornar imortal Querer que não queira Tá beleza? Vai se tornar imortal, cara Esse robô Vai ser muito Quebra de cabeça No jogo, pessoal Pra quem tem Vai ser ótimo Vai ser bom Ah, estou com o robô top E pra quem não tem, pessoal? E pra quem aí Vai ser difícil Conseguir Pegar esse Robô Com esse drone Cara Vai ser muito difícil, pessoal Vai ser muito difícil Logo no começo Depois começa a ficar Bastante É óbvio Então vocês podem Observar aí, pessoal Que eu fiquei Em primeiro lugar Causei 7 milhões E 700 K De dano E fiz 15 Kio Tá ok? Tem outra gameplay No qual eu fiz 4 Livres Não, 4 não Fiz 5 Livres Na outra gameplay Mas eu não vou estar trazendo Outra gameplay Por conta que esse vídeo Já está com 14 minutos Mas também Na outra gameplay Eu consegui 1 milhão De HP Só que, porém Eu morri Até Morri fácil Até Porque eu consegui 1 milhão de HP E morri fácil Porque eu Veio um Rock Com Sônica E veio um Indra Aí eu não tinha como Sobreviver Destruí-lo totalmente Mas não é nem por conta Desse É mais porque O vídeo já está Ficando longo E já estamos Com 15 minutos De vídeo Tá ok? Bom Pode observar Que esse robô Com certeza Vai ser quebrado Com certeza Vai ser quebrado Principalmente Essas armadilhas Estão dando muito Muito dano Tá um dano absurdo Tá? Com certeza Tá um dano absurdo E esse drone ainda É que ele está Mais quebrado Ainda Cara Tá beleza? Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueça De deixar seu like Curta, comenta E compartilha Não se esqueça Também nos canais Parceiros Quem são os canais Parceiros? LeoroyWR ZorroWR SupremeNube Que vai ser o novo Tecnata aí da PicSonic Para estar fazendo Sorteio Para vocês Tá beleza? E com fé em Deus Já esse mês Eu bato a meta De 10 mil views E no próximo mês Já estou fazendo Sorteio também Para vocês Também não se esqueça De se inscrever Nos outros Dois canais Parceiros Que não posso esquecer TLHWR E Daniel Raw Robots Então é isso aí pessoal E Valeu